O credo cristão é perfeito quando ele diz que Jesus desceu aos infernos e lá permaneceu por alguns dias. E depois sim, ele ressuscitou e foi até os céus. Isso coincide com essa fala de Carl Gustavik. Nós não podemos aspirar à dimensão celestial sem antes mergulhar no profundo do nosso próprio inferno interior. Existe um inferno interior, assim como existe um céu interior. Devemos ter coragem de atravessar o nosso inferno. Fica ali quanto tempo for necessário, mas de passagem, como uma Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. É um rito de passagem para que se possa realmente compreender e desfrutar do mundo celestial e tudo que isso implica em termos de estar vivo neste mundo e experimentar a vida já ressuscitado. Não há necessidade de esperar a morte para ressuscitar. E aí